Meu nome é Luiz Ronan Marqueceres Souza, sou médico radiologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ultrassonografista há mais de 10 anos. Fui convidado hoje para apresentar para vocês o tema de glândulas salivares, técnica ultrassonográfica e principais alterações. Esta aula foi feita em conjunto com um colega e parceiro meu, Dr. Harley Denico. Quando nós falamos de glândulas salivares, nós vamos dividir o tema de hoje em 5 pontos. Na primeira parte, nós vamos estar falando de anatomia, depois das alterações inflamatórias, depois sobre cálculo, cialolitíase, depois as avaliações tumorais, benignas e malignas. Diante da quantidade de conteúdo que temos pela frente, eu vou frisar e fazer um recorte mais específico nessas alterações. Na anatomia das glândulas salivares, sabemos que elas são 7 grupos de glândulas, que são divididas em maiores, que são as parótidas, submandibulares e sublinguais, e as glândulas menores. Cerca de 1,5 litro de saliva é produzida principalmente pelos grupos pares, que tem como função o umedecimento da cavidade oral, auxiliar na digestão, controle da flora da cavidade oral e proteção das peças dentárias. Então, as glândulas parótidas, submandibular e sublinguais são o foco do nosso exame ultrassonográfico e estão distribuídas anatomicamente conforme a figura que vocês estão vendo. A parótida A parótida tem como conteúdo do espaço parotídeo onde ela está situada a glândula em si, uma parte do trajeto do sétimo par craniano, uma parte do trajeto da veia retromandibular e da artéria carótida externa, tem linfonodos que frequentemente identificam, mesmo com aspecto normal, nos exames de rotina, e o ducto da parótida é o ducto de Stenson. A parótida está localizada na região retromandibular, com seus processos anterior e posterior. Possui uma forma de pirâmide invertida, conforme vocês estão vendo aqui a relação anatômica. O ducto de Stenson, esse ducto que vocês estão vendo aqui pela seta vermelha, ele é lateral masseter e abre-se ao nível do segundo molar superior. Então, frequentemente, quando fazemos os exames de cialografia, após jogar um pouco de limão na cavidade oral, a gente localizava o ducto e cateterizava ele para a injeção do contraste. Então, é feito aqui com o transdutor junto à região auricular e para a exploração do lobo superficial do processo anterior e para a exploração depois do posterior, a anatomia é um pouco diferente. Essa é a anatomia ultrassonográfica da parótida. Aqui a gente tem o lobo superior, onde vocês estão vendo aqui a morfologia normal, ecotextura normal e homogênea da glândula, semelhante à da tireoide, do testículo e das outras glândulas salivares. Aqui, em azul, uma porção do trajeto da V retromandibular e logo, posteriormente, nós temos um trajeto da artéria carótida externa, que sai lá da carótida do bubo carotídeo quando a gente faz análise com o doutor colorido. A glândula tem 4,5 cm, no seu maior sentido longitudinal, e pesa aproximadamente de 20 e 30 gramas. E ela é revestida pela fáscia parotídea, ou seja, é uma glândula que existe uma fáscia de contenção. Para a avaliação aqui do lobo profundo, que está atrás da mandíbula, do processo mastóide, nós temos que colocar o nosso transitor um pouco mais abaixo, no sentido mais longitudinal, em relação ao crânio cefálico, para poder identificar a sítio frequente, às vezes de neoplasias, que podem passar desapercebidas no exame rotineiro. ou uma análise muito superficial. Aqui no corte longitudinal, onde nós vemos anteriormente a veia retromendibular, e embaixo há o ramo da artéria carótida externa. Na figura à sua direita, podemos ver um linfonodo com a morfologia ovalada, o centro hiporecogênico habitual, e as dimensões inferiores a 1,5 cm. Aqui nós temos o neofacial, que é esse pequeno trajeto hiperecogênico, que é visível em um terço dos pacientes, nós vamos conseguir vê-lo normalmente. Então, é sempre um desafio a sua caracterização. Ele divide a porção superficial e profunda, ele penetra próximo à entrada da veia, aqui. Na ultrassonografia, a gente prefere considerar superficial e profundo quando você tem os vasos carótida e a veia retromandibular. Então, abaixo delas seria o lobo profundo, porque em dois terços dos pacientes, nós não vamos conseguir caracterizar esse nervo normalmente. Passando agora para a glândula submandibular, que está aqui localizada junto à região mais central do pescoço, tem como seu ducto, ducto de vartum. Então, é uma glândula de fácil acesso, localizada um pouco acima da glândula tireoide. Dentro dela, nós vamos encontrar a veia submandibular e a artéria facial, no seu trajeto mais superficial, seja ela em uma variação transversal ou em uma variação longitudinal, onde nós vamos ver sempre o fecho arterial e o venoso. A glândula tem um diâmetro de 3,5, ou seja, ela é menor do que a parótida e o peso de 10 a 15 gramas. Situa-se ao longo do bordo posterior do músculo mioioide e o seu ducto é o ducto de vartum. O espaço submandibular, onde a glândula está inserida, é o espaço supraioide, inferolateral ao músculo mioioide. Por fim, as glândulas sublinguais estão localizadas no espaço sublingual superior ao músculo mioioide, que é esse aqui, a lateral, essa trajeta que nós estamos vendo aqui. Esse aqui, o trajeta, foi desenhado, a glândula, a base da língua. Agora vocês estão vendo ali a mandíbula, o ventre do digástrico, o músculo gênio-glosso e o músculo mioioide. As sublinguais têm essa ecotextura mais aumentada, ela é discretamente hiperecogênica e finalmente heterogênea, como vocês estão vendo aqui na imagem. Bom, agora que foram apresentadas as três pares de glândulas salivares, parótida, a submandibular e as sublinguais, vamos passar para as patologias. Primeiro, vamos fazer uma análise da patologia inflamatória, seguida pela sua complicação, que seria a patologia obstrutiva, por cálculo, se há lulitíase. Quando nós falamos das alterações inflamatórias das glândulas salivares, ou seja, a sialudenite, nós temos dois feixes para dividir, ela é aguda ou ela é crônica. Se ela for aguda, ela pode ser secundária à patologia viral ou bacteriana. A bacteriana é frequentemente analisada por ultrassonografia. Se a sialudenite, ou seja, o processo inflamatório, for secundária a uma alteração crônica, ela pode ser recorrente, granulomatosa ou autoimune. Existem também os casos raros de pós-radiação, principalmente secundários à radiação da tireoide. Nas causas inflamatórias agudas, temos que a infecção viral é a mais comum, um exemplo dela seria a cachumba, que geralmente tem um cometimento bilateral. Nos processos bacterianos, temos as otites, os abscessos dentários, a eritice de pela e a obstrução como causa mais frequente. Ela é mais frequentemente a comete da parótida e pode ser focal. Então, como são os achados de ultrassonografia na sialudenite, nos processos inflamatórios agudos? A glândula vai ter um volume aumentado com dor local durante a avaliação ultrassonográfica, tendência à heterogeneidade e hipoecogenicidade. Podem ser identificados abscessos ou microabscessos no seu interior. Ao estudo com o dople colorido, nós vamos encontrar um aumento da vascularização. E temos que ter em mente que o objetivo principal da trassonografia nos processos infecciosos agudos é afastar a ectasia ductal causada por cálculos em 90% dos casos, o que mudaria a conduta clínica. Então, é muito importante fazer uma análise específica para afastar aonde está o cálculo, porque dependendo de onde ele estiver, o tratamento é diferente. Aqui, nós temos duas imagens mostrando casos de patologia inflamatória aguda, onde nós temos uma glândula heterogênea, quando comparada com o lado contralateral, com tendência à hipoecogenicidade e com fluxo aumentado do proclorido. Nada muito diferente de uma tiroidite ou de outros processos inflamatórios de glândulas que nós temos, como, por exemplo, o morquite. Então, você vai ter a redução da ecogenicidade, o aumento volumétrico pelo edema, a heterogeneidade pela hemorragia, pelo processo inflamatório e o aumento do fluxo secundário ao processo inflamatório em si. Aqui, um caso mais florido, com um dobro bastante exacerbado, bastante heterogênea a glândula, mesmo quando a gente olha na ultrassonografia, na imagem, a gente vai ver traves hipoecogênicas dividindo as glândulas em pequenos lóbulos. Aqui, a complicação, olha a comparação da parótida direita, normal, a ultrassonografia, com a parótida esquerda, heterogênea, com abscessos no seu interior. Na correlação da tomografia, aqui nós temos as glândulas com aspecto normal, a parótida, e do lado de cá, um abscesso, uma com densidade de água, semelhante à densidade do líquor que está aqui. Então, a gente percebe a densidade de água, a parede espessa que realça com contraste, que é um processo de abscesso, seja ele na parótida, no testículo, no crânio, ou no fígado, vai ter esse aspecto. Aqui, uma outra imagem de ultrassonografia de um abscesso heterogêneo, com o dople aumentado, ao fluxo aumentado, desculpe, ao dople colorido. Aqui, a relação calibre junto com o vaso. Passamos agora para as patologias inflamatórias, é, obstrutivas, perdão, como cálculo. Os cálculos, 75% deles, são interductais. 80% a 85% deles, ocorrem nas submandibulares, ou seja, de cada 10 cálculos, 8 estarão nas submandibulares. Por que isso? Porque o ducto da submandibular, ele tem um posicionamento antigravitacional, ou seja, ele favorece a estase da saliva, a deposição e a formação do cálculo. Os restantes, que não estão nas submandibulares, estarão na parótida. Então, 8 em cada 10, a gente vai encontrar nas submandibulares e o restante nas paróteses e raramente na sublingual. Aqui, a gente tem um exemplo de uma glândula com fluxo aumentado no dobro de amplitude e a gente vê o cálculo com a sua sombra acústica posterior localizada interductal. Aqui é um cálculo maior, em grande sombra acústica localizada no centro da glândula submandibular. Aqui, um outro exemplo, a gente vê a ictasia ductal, a dilatação compensatória e dois pequenos cálculos dentro do ducto da submandibular. A cialoletize, ela provoca obstrução mecânica do ducto salivar parcial ou total, que resulta em edema da glândula salivar e pode ser complicada, por exemplo, por infecção bacteriana. Em 50% dos casos onde a gente tem cálculos, tem inflamação coexistente devido à hectasia ductal. Quando o cálculo é intraparenquimatoso, como esse caso aqui embaixo, o tratamento é cirúrgico. Se for intraductal, como esse caso, provavelmente esse aqui também, o tratamento é diferente, ele pode ser feito por ordenha ou por uma cialoendoscopia, que não é muito frequente, porém, ela existe nos grandes centros. Tomar cuidado para saber diferenciar o cálculo com a sua sombra acústica posterior do ar, que você vai ter um efeito diferente da reverberação. Então, dois pontos importantes que a gente quer mostrar nesse slide. Primeiro, o cálculo intraparenquimatoso do cálculo intraductal e o cálculo do ar, ou seja, da reverberação promovida pelo ar. Aqui, outros exemplos de glândula heterogênea com fluxo aumentado à direita, um processo predominantemente unilateral, dupla de amplitude mostrando a simetria de fluxo, aqui é uma imagem longe do linal da glândula submandibular direita, e aqui é o cálculo localizado dentro dela e a ectasia ductal. Então, olha a comparação que você pode fazer de forma muito elegante, mostrar a comparação da ecotextura da glândula submandibular com a glândula da tireoide. Então, como você pode nessa imagem identificar muito bem a redução da ecogenicidade, a heterogeneidade e o cálculo comparado com a glândula normal. Agora, passamos para a patologia inflamatória crônica, onde nós vamos ter uma recorrência de doença bacteriana em pacientes com propensão para desenvolvimento ou uma doença granulomatosa, como uma tuberculose ou uma patologia fúngica. Você vai ter, nesses casos, a atrofia e a heterogeneidade da glândula, assim como a tireoidite, por exemplo, crônica. Se tiver uma doença autoimune, aí já é o caso da síndrome de Jogre, onde você vai ter vários achados clínicos como a não produção de saliva e vai ter a glândula bastante heterogênea com vários pequenos nódulos e poricóicos, a perda do padrão arquitetural normal, a destruição da arquitetura normal da glândula são todos achados que nós temos no processo inflamatório crônico. Aqui um caso em comum de Cialo de NIT crônica esclerosante da submandibular, também conhecido como Pseudotumor de Kutner. Ele pode ser bilateral na minoria dos casos, ou seja, 3,5 ou 4 casos em cada 10, com 100 nifonodomegalia associada. Então você vai observar a glândula submandibular, ela vai estar heterogênea, com fluxo aumentado com os achados diferentes dos achados clínicos da doença inflamatória e formação de pseudotumoral, que lembra um tumor, nesse caso, era uma Cialo de NIT crônica esclerosante. A síndrome de Jogren é uma seroconjuntivite e xerostomia associada à doença do tecido conjuntivo. Ela afeta principalmente a quarta, a sexta década, com um predominio bastante predominante em sexo feminino. O diagnóstico de síndrome de Jogren eleva o risco do paciente portador da doença em 44 vezes mais do que uma outra pessoa para o desenvolvimento de doença limpoproliferativa. Os ductos dilatados associados às múltiplas áreas císticas, heterogeneidade da glândula e atrofia da mesma fazem um diagnóstico ultrassonográfico, principalmente quando associados aos achados clínicos. esse é o Henrique Jogren que fez o diagnóstico da doença e aqui um aspecto então nós temos as pequenas formações císticas a heterogeneidade difusa da glândula com sua atrofia da glândula parótida muito diferente da imagem normal que a gente viu nos primeiros slides então juntando isso mais a esterostomia e a célula conjuntivite faz-se o diagnóstico da síndrome de Jogren Na fase inicial nós teremos glândulas ecogenicamente normais ou pouco volumosas e heterogêneas Na fase intermediária teremos múltiplas áreas hipoecóicas inferiores a 5 milímetros com hipervascularização um aspecto reticulado e formações císticas maiores então vamos ver como isso fica na imagem Aqui na fase inicial as glândulas com aspecto normal mas bastante heterogênea Na fase intermediária já tem o que? redução da dimensão múltiplas áreas hipoecóicas e alguns cistos então você tem cistos de diferentes tamanhos Por fim na fase avançada nós vamos ter a glândula bastante heterogênea atrófica com várias formações císticas dispostas de forma aleatória pelo parênquima bastante atrofiado Aqui uma glândulas atrofiadas na imagem de ressonância magnética ponderação em T1 com contraste a gente vê aqui bastante atrofiado espaço parotídeo difícil de identificação da glândula e aqui a glândula bastante reduzida de tamanho e heterogênea Para não deixar de mostrar nenhuma imagem é muito bonito a Jogrin na Cialo grafia a gente vê esses múltiplos pequenos cavidades que se comunicam com o ducto então era um diagnóstico que a gente fazia com a caracterização da glândula a injeção do contraste e a exposição raio-x então mostra todo esse aspecto heterogêneo que fica grandiosamente bonito na Cialo ressonância onde também se faz caracterização do glândula injeta o contraste paramagnético e você vê esse aspecto de árvore em fluorescência parece uma árvore de natal bilateral um lado mais acometido que é o lado esquerdo e o lado direito menos acometido mas a atrofia da glândula se reflete nessas formações císticas que tem uma discreta comunicação com o ducto principal os cistos das glândulas salivares eles têm uma relação muito forte com a doença linfoepiteliais principalmente na síndrome de imunodeficiência AIDS eles são incomuns nas glândulas salivares podem ser congênitos e adquiridos e os adquiridos se desenvolvem principalmente devido a obstrução dos canais salivares na presença de um tumor de cálculos ou de inflamação clinicamente se manifesta como inchaço indolor diferente do inchaço doloroso nos casos inflamatórios então você tem os cistos linfoepiteliais relacionados ao HIV os cistos de retenção relacionados à obstrução que são mais frequentes os abscessos relacionados à infecção necrose vartin cialocele e a rânula que geralmente é na patologia é na posicionamento sublingual então aqui alguns cistos nas glândulas submandibulares alguns deles com dimensões maiores se houver uma relação com HIV a gente pode aferir ou inferir o diagnóstico de linfoepitelial aqui outros exemplos de cistos assim como as demais glândulas seja ela mama tireoide testículo cistos podem ocorrer também nas glândulas salivares fazendo agora o terço final da aula onde nós estaremos tratando das patologias tumorais primeiro um ponto os benígonos que são bem mais frequentes e são extremamente característicos e por fim uma leve pincelada na tumoração maligna nos benígonos se tem uma coisa que a gente precisa aprender é a patologia benigna dos tumores da glândula salivar porque são extremamente frequentes em relação a todo o aspecto de tumor das glândulas salivares apenas 5% dos tumores de cabeça e pescoço afetam as glândulas salivares porém quando você tem um tumor na glândula salivar 9 em cada 10 são benígonos 95% desses 90% são de origem epitelial então você percebe uma distribuição relacionada ao tamanho 85% nas parótidas 10% nas submandibulares 3% nas sublinguais e 2% em outras localizações então existe uma regrinha de quanto menor a glândula cede maior a chance de malignidade ou seja tumores que afetam essas glândulas submandibulares e sublinguais geralmente são mais propensos à malignidade porque 85% das vezes que a gente tem um tumor na parótida ele será benigno e 95% das vezes epitelial aqui são os sinais e sintomas dos tumores benignos onde a gente tem geralmente o tumor benigno grande e o tumor maligno pequeno a dor geralmente está presente a patologia maligna crescimento rápido e a paralisia facial pela invasão do trajeto do neurofacial que nós mostramos na parte de anatomia a concentra é mais macia nos tumores benignos e mais pétrea nos malignos a presença de adenopatia é discutível isso porém é mais frequente nos malignos e são nódulos fixos aderidos que invadem localmente essa é a distribuição dos tumores benignos então aqui tem um grande predomínio de dois só que a gente precisa aprender o Vartin e o adenoma pleomórfico o adenoma pleomórfico o tumor misto benigno é o tumor mais comum ele é 80% de todos os tumores da glândula salivar 8 em cada 10 tumor é esse é o adenoma pleomórfico ele vai cometer frequentemente mais a glândula parótida lobo superficial com potencial para malignação discutível ele é mais comum em mulheres acima de 40 anos que também é o mesmo aspecto de cometimento da jogrem crescimento lento 25% degeneração maligna e a recidiva é bastante frequente então o aspecto dele é um aspecto que lembra fazendo um parêntese aqui é um fibroadenoma de mama ele é um nódulo único em 8 a 9% em 80 a 90% dos casos tem limites precisos pode ter contornos bocelados com reforço acústico posterior devido a sua homogeneidade a vascularização é escassa e predominantemente periférica aqui o aspecto da ultrassonografia o nódulo de contornos bocelados e a contextura homogênea com reforço acústico posterior devido a sua homogeneidade o fluxo periférico e aqui o aspecto macroscópico intraoperatório então lembre que essa imagem que parece fibroadenoma na glândula submandibular é o adenoma pleomórfico aqui um aspecto mais um nódulo um pouco mais heterogêneo com menor tendência a homogeneidade porém ainda mantém o reforço na cialografia a gente faz a caracterização do ducto ele está deslocado lateralmente para o crescimento tumoral caracterizando a sua benindade mostra que não há invasão do ducto aqui um aspecto que parecia ser normal lembra do lobo profundo e aqui o lobo profundo onde você tinha um adenoma pleomórfico com a glândula superficial mais benigna aqui a glândula normal do lado de cá a glândula um pouco mais heterogênea aqui mas aqui com a lobo profunda cometida pelo adenoma então existe uma alimentação da ultrassonografia na variação do lobo profundo e nesses casos onde existe uma suspeita clínica forte deve ser recomendada a utilização da tomografia ou da ressonância magnética para melhor a caracterização do lobo profundo o tumor de Vartin é o adeno linfoma ele acomete mais homens então quando o adenoma pleomórfico acomete mais o sexo feminino o tumor de Vartin vai acometer mais o sexo masculino principalmente acima da quinta década são bilaterais em 10% dos casos ou seja a minoria é o mais comum no polo inferior da parátida e a sua degeneração cítica é infrequente porém aqui na primeira imagem já vemos um caso com degeneração cítica veja que o nódulo tem um aspecto mais heterogêneo se tiver relação ao sexo masculino o nódulo heterogêneo não tanto reforça a coxa posterior é uma possibilidade de ser considerada é o tumor de Vartin aqui o tumor com o linfonodo megalia o aspecto aumentado normalmente o fluxo não é tão exuberante e aqui a degeneração cítica do tumor a tendência a heterogeneidade outras patologias benignas por exemplo a gente poderia citar o lipoma como você pode ter nódulos bem macios a compressão que movem durante a a digita pressão e o aspecto normal da glândula aqui no fundo e o lipoma lá dentro com o aspecto de gordura uma discreta sombra a ecogeneidade aumentada são aspectos que lembram a possibilidade do lipoma como terceiro diagnóstico em lesões benignas agora no momento final da aula vamos fazer uma análise das demorações malignas quando analisamos 52 casos por exemplo de um trabalho publicado de tumores malignos percebemos que os tumores malignos o muco epidermoide é o mais frequente porém existe uma distribuição próxima entre os outros sejam eles metásticos linfomas pleomórficos espino celular ou adenocarcinoma então os tumores malignos se sobrepõem o muco epidermoide é o mais comum aqui nós vamos ter uma visão diferente do adenoma e do tumor de Vartin o adenoma a gente tem homogeneidade os contornos bocelados aqui nós temos limites imprecisos invasão local heterogeneidade linfonodomegalia expressiva e um fluxo desorganizado ao dople colorido com índice de resistência ou resistividade superiores a 0.8 então analisando essa imagem a gente tem limites mal definidos a heterogeneidade a equagenicidade baixa e o aspecto espiculado dos seus contornos aqui um outro exemplo do muco epidermoide com fluxo aumentado do dople colorido e olha a diferença na ressonância das imagens que vimos até agora um baixo sinal na sequência ponderada em termo com corte axial de ressonância o tumor invasivo invadindo o lobo profundo o lobo superficial e provavelmente com invasão vascular e por último analisando a imagem de um linfoma você vai ter um nódulo irregular um característico vasilar que lembra o aspecto linfonodo se você tiver um nódulo muito heterogêneo na glândula salivar principalmente na parótida com vaso e lar lembrar dessa possibilidade do linfoma que é uma possibilidade importante dessa forma no análise final a pergunta que fica é quando é solicitado a você que faça o exame de ultrassonografia das glândulas salivares o que o cirurgião quer saber você trata-se de uma lesão focal ou de uma lesão difusa ela é única ou ela é múltipla qual que é a localização exata e qual o padrão vascular se você falou que ela é difusa única ou múltipla ela é bilateral apresenta sinais de invasão local se tem cálculo ele é intraductal ou ele é praringmatoso se ele for intraductal tem dilatação associada ou não e linfonodos existem linfonodos próximos qual a cadeia que ele está situado 1, 2, 3 é necessário fazer complementação porque houve uma dúvida do comprometimento do lobo profundo aí seria a tomografia e a ressonância então isso é o que temos que ter em mente para responder esse padrão de perguntas durante a execução do exame ultrassonográfico então concluímos que a ultrassonografia tem uma boa relação custo-benefício confirma e exclui a presença de tumores dá detalhes da ecotessura é útil na detecção de litise e dilatação ductal e ao dopro tem detalhes da vascularização e guiar para a punção aspirativa é muito importante quero agradecer a oportunidade de estar distribuindo os meus casos mostrando para vocês e detalhando um pouco da minha experiência e fico aberto para sugestões e para perguntas através do meu e-mail tenha um bom dia muito obrigado